e fala aí pra gente não esquecer tá bom bem começando aqui mais um vídeo de leste galera bom minha base que já tá pronto né tropa por quê porque eu pletinovski todo servidor né galera consegui finalmente fabricar a minha base de terminar minha base aí bom vamos aqui no drop então galera que tava em frente a Bill como vocês viram no vídeo de ontem ó parece que não tem ninguém no reporte aqui galera olha só tô sendo o primeiro a chegar no drop o ruim que a galera chega de tudo de uma vez né tropa quando tá acabando em um minuto para acabar o drop aí você fala você fica todo feliz nossa vou pegar o drop sem arma sei lá nossa esqueci a masca falando isso 10 minutos aí quando tá faltando a 12 minutos para acabar aí a galera chega aí tem aquele mundarel de gente aí você não consegue pegar o drop é sempre assim eu nem eu nem gosto de vim em droga galera que eu tô vindo que a gente me abata e eu quero ver se tem rápido que eu já chegou primeiro é que eles ficam esperando você abrir o drop depois eles virem nossa senhora encheu de gente agora top a galera já tá reclamando de hack no servidor aí eu até agora não vi nenhum galera disse que tem um tal de clã l e alguma coisa que é um clã chinês e que todos eles são hack eu não vi ainda é nenhum aqui galera não vi nada de estranho no jogo nesse servidor pelo menos né pelo menos não até agora vou buscar tudo lá ó vou ficar trocando tiro e se matando e virando o caramba lá falta 2 minutos se eu se matar aqui de novo galera eu acho que eu vou lá buscar uma máscara né você der tempo também né tropa agora falta aqui 2 minutos sai daqui enfermeira tá entregando minha posição tô escondido latino ah não é possível sai daqui pra cima tome tome corre não bem tome morreu ah não contou o dano da minha do meu acutelado não deu nem vai enfermeira me ajuda mas essa enfermeira tá meio esquisita opa final tome tome morreu a bosta platinei esse peitófono voltei na barra galera caramba uma acutelada o cara me deu fiquei com 54 de fila tropa ah jogo safado se é eu arranca 20 dele isso se arrancar né porque ela geralmente fica sem contar dano né ó o dropa já tá pra abrir galera nossa 8 segundos até agora ninguém com uma arma boa não é pra você que eu vou pegar esse dropa oi platinei tô montando libera libera dano acerta um tira acertei não contou dano vai atira tira alfa atira alfa libera dano libera dano ele morreu a bosta platinei respeito alfa bem não é possível que eu vou pegar esse dropa ah o patinão assistindo com uma arma ali ó não só veio coisa ruim prévio tome tome ah não deu tempo ah veio 12 munição de lança só que dropa ruim meu deus do céu vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui galera a galera tá tudo doida de dropa trocando tiro até agora os cara que pegou dropa não saiu do daqui da bio ainda chegou mais gente escuta ela que eu vou dar pra me farmar depois então a trocação tá insano aqui dropa tá atirando aonde ah caraca o tanto de gente aqui galera vem tome eu sou amigo eu sou amigo não atira hein eu sou amigo toma toma eu sou amigo não atira não atira que eu sou amigo não atira ai morreu a bosta atira respeito alfa bom galera tem um o cara aqui ó o la vamos ver se ele é hack mesmo dropa é esse daqui desse clã aqui que a galera tava falando que era hack vamos ver quantas rodas de jogo ele tem ah 59 deve ser hack mesmo dropa não é impossível será que é o clã inteiro mesmo jeito que os caras tão falando se for aí ferrou né galera meu Deus você é ruim de tira hein platina você é ruim de mira hein platinovski ah pelou é ficou com medinho vem não vem na cutelada vem 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 platina vem não corre não se desgraçado vem ih morreu a bosta nossa o gato tava de fama meu Deus do céu caraca o celular começou hoje o cara já tá de fama deve ter feito o avenge certeza o avenge no primeiro dia eu acho que ele vem use vem fama sem semiautomática essas armas assim né galera e vem explosivo também né vamos fazer a sala rosto aqui galera essa sala rosto então vamos pegar as caixas aqui só né se tiver as caixas né mesmo porque aparentemente já pegaram tudo aparentemente não né visivelmente né porque não vê nada aqui já pegaram tudo platinovski você tá cuidando galera eu moro em frente a Bill e não tô conseguindo fazer a sala verde toda hora que eu venho aqui alguém já fez e eu moro aqui em frente não é possível vou ter que arrumar uma arma vou arrumar uma arma trovo vou ficar em frente a vou ficar dentro da sala esperando eu tava fui lá buscar o loot galera lá da da bundonete né como você viu no vídeo de ontem trovo eu fiz um jarvãozinho lá e deixei a outra conta né a conta principal a conta russa deixei ela lá farmando o cartão verde galera eu fico marcando o tempo toda vez que dá tiver as coisas dentro da sala tiver o cartão eu vou lá e pego e guardo dentro do jarvãozinho né trovo e depois eu vou lá com essa conta e pego o loot e trago pra base tá ó galera uma base boot aqui ó do lado da minha base trovo do lado mais uma base boot pra vocês saberem onde que é ó em frente a Bill tá trovo perto da minha base ali ó outro local de base boot tá beleza eu acho que já tinha um tempo que eu tava aqui galera e eu não tinha visto a base aqui ainda não mas eu tava dando liberação eu tava dando liberação também pra procurar a base pra raidar né trovo então deve ser que ela apareceu há um tempão já eu não vi né isso é rápido que galera porque contra a T deve ter muita gente já olhando essa base cair né como ela tava entrando em decay muita gente fica esperando ela entrar em decay pra poder cair pra pegar logo o loot né ah vou pegar tudo esse loot aqui tropa ó combustível 500 de combustível isso aqui não veio combustível pra refinar né 1k de peça tropa meu Deus já vou lá na trade zone já comprar o rastreador essas coisas que não vai ter nada base boot não tem não falar nisso galera a mesa intermediária nunca vi uma base boot com mesa intermediária sempre foi com mesa iniciante né mesa inicial mesa 1 né que fala já vou falar com essas portas aqui ó beleza ó passarinho para de gritar aí bem tão passarinho passando voando aqui perto da minha casa galera ele tá achando que alguém é surdo porque ele grita grita aqui e não para mais começa e não para mais vamos ir pra logo isso daqui os personagens que estavam esperando a base entrar em decay vai ficar com muita raiva já quebrou o gabinete novo não é possível vai ficar assim agora também que esse dane bom eu voltei aqui ó marquei o tempo né dei meia hora já voltei pra poder pegar as caixas né galera e agora com certeza vai ter as caixas aqui né aí eu tô falando então eu tenho que marcar o tempo e vir ó uma pistola tem que ficar cuidando galera porque como eu moro em frente a Bill então eu tenho que ter eu tenho obrigação de vir fazer é sempre pegar as coisas aqui nossa que tantas engrenagens meu Deus do céu toda caixa que você pega tem uma engrenagem tropa duas ou três engrenagens aí ó mais duas de novo então galera como eu moro em frente a Bill eu tenho obrigação de sempre fazer o cartão aqui galera porque é só é só marcar o tempo não tem nada de mais então eu moro aqui em frente os caras moram do outro lado do mapa e vem aqui fazer né então eu tenho que fazer eles perder tempo né galera vim do outro lado do mapa quando chegar aqui não tem nada porque eu já fiz né sem falar que aqui olha ó bota de ferro tá vendo se não tivesse vindo teria que usar bota de osso né bem agora já temos uma bota de ferro fazer a sala verde aqui então né galera tome 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 cutelada tome cutelada tome cutelada galera eu acho que eu sei mais ou menos o porquê que tá com esse bug de não contar dano tropa depois que veio aquela roupa de energia é porque acontece com aquela roupa de energia galera enquanto ela tiver carregada de energia você não tira dano do personagem né você tira dano da roupa então galera eu acho que depois que veio daquela roupa aquele aquela atualização ele veio com ele começou meio que bugou na tropa o servidor meio que bugou o jogo né com aquela roupa porque o jogo pensa que você tá com a roupa sei lá esse tipo de coisa galera porque você pode ficar atirando no cara você atira um pente inteiro no personagem e não conta dano nenhum e aí você carrega a arma vai dar outro tiro e aí conta todos os todos os tiros conta dano é a mesma coisa que acontece com aquela roupa você descarrega um pente inteiro não conta dano no personagem conta dano na roupa e aí você recarregar a arma dá tiro de novo e aí conta todos os danos quer dizer começa a arrancar a vida do personagem então eu acho que depois que veio aquela roupa o jogo ficou bugado veio junto com o bug beleza uma botinha de ferro vamos chegar na base a prender logo passar ali rapidinho triturar essas coisas que já também é tropa fica guardando essas coisas não é eu triturei tudo deu 554 peças mais 46 já dá pra me aprender a bomba óleo quer dizer aprender a bomba óleo já aprendi no começo aprender a bota né tropa vamos ver se tem um raçador pra gente comprar lá ah tem aqui ó raçador 762 já vou lá comprar vou lá agora vou comprar aquilo lá vou colocar em cima da base aqui já né pros pros hackers não ficar beirando aqui né galera nós chegamos aqui pronto já temos mais um raçador chega na base vai colocar logo então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui tá bom só de colocar esse raçador na base e aí tá bom tchau 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 tchau